Maria Aparecida foi contratada há três meses para assumir o departamento comercial desta empresa em Divinópolis, que é franquia de uma universidade que trabalha com cursos de graduação e pós-graduação. Uma oportunidade tanto para ela. Mexer com o comercial é um desafio novo para mim, porque sempre eu mexi, mas era pessoalmente via balcão e agora é via telefone. Então, para mim, está sendo ótimo. A unidade se enquadra na categoria de pequena empresa, tem 12 funcionários, sendo que duas contratações aconteceram recentemente. Paulino é um dos responsáveis pela franquia em Divinópolis e diz que poderia abrir mais postos de trabalho, mas esbarra na dificuldade em conseguir mão de obra. Quando a gente vai fazer a contratação, a gente sempre contrata os valores e treina as habilidades. E acaba que no meio do processo a gente esbarra pela falta de comprometimento, às vezes a falta realmente do valor da pessoa em querer crescer. Um levantamento feito pelo SEBRAE revela que no ano passado, em Minas Gerais, a cada 10 empregos gerados, 9 foram em micro e pequenas empresas. A pesquisa mostra que ao longo do ano passado, as micro e pequenas empresas de Minas Gerais criaram mais de 157 mil postos de trabalho, um número considerado alto e que indica o aquecimento de diferentes setores da economia. Nas médias e grandes organizações, também houve contratações, mas em volume bem menor. Foram cerca de 16 mil. De acordo com a prefeitura, em Divinópolis, o cenário é semelhante. Quando a gente puxa os segmentos que mais empregam e mais geram novas vagas, o setor de serviços se destaca, o comércio e setores industriais, como a confecção. A confecção é o setor que mais gerou novas vagas no ano passado. E todas elas têm por característica a grande presença de micro e pequenos empreendimentos. Ou seja, quem dá realmente a diferença na geração de empregos, no volume, são as micro e pequenas empresas. O SEBRAE afirma que o bom resultado das micro e pequenas empresas é fruto de uma série de ações desenvolvidas ao longo dos anos. O SEBRAE atua basicamente em duas frentes, que é o desenvolvimento econômico e o suporte empresarial. No desenvolvimento econômico, junto aos municípios e prefeituras, nós temos atuado com as compras públicas locais, que incentiva a retenção de riqueza nos municípios, os consórcios intermunicipais. Hoje a nossa regional tem três consórcios ativos, que ajudam a estimular os negócios. E também a questão da desburocratização. No suporte empresarial, a gente atua apoiando o empresário e capacitando nas diversas áreas da gestão. Finanças, vendas, marketing. Apesar dos bons números, o levantamento feito pelo SEBRAE revelou que no ano passado, o volume de contratações nas micro, pequenas, médias e grandes empresas foi menor que o registrado em 2021. Aqui em Divinópolis, nós perdemos em torno de mil vagas de emprego no ano de 2020, por todo o contexto que nós vivemos. 2021 houve essa recuperação, uma recuperação muito forte. Em Divinópolis, foram quatro mil novas vagas de emprego, realmente muito relevante. 2022 veio realmente bem acima da média histórica, com 2.400 novas vagas. Mas a gente continua forte na geração de empregos de Divinópolis e toda a região. No entanto, não dá para comparar com a base de 2021, porque ela teve uma recuperação também dos anos anteriores. Esta loja de bicicletas tem três funcionários. Há meses, o Bruno tenta contratar mais dois colaboradores e diz que a falta de qualificação é o principal obstáculo para o crescimento das micro e pequenas empresas. Nós estamos procurando hoje uma vaga para auxiliar geral e uma vaga para vendedor, com possibilidade de novas vagas até o final do ano. Tudo depende dessas duas pessoas que serem contratadas e desempenharem um bom papel na empresa para que novas vagas sejam disponibilizadas. Legenda Adriana Zanotto